Olá, meus amigos! Sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma portaria editada pelo INSS, Portaria 1267, que trata sobre as formas em que serão feitos os procedimentos do adiantamento 13º. Mas, na verdade, é uma portaria que, ao meu ver, é absurda. Eu vou te explicar o que essa portaria faz para que você possa entender. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever no canal, que você ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo, e isso dá força para a gente continuar lutando por você. Peço para você que compartilhe. Se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves, sou embaixador nacional dos direitos aposentados, pensionistas, idosos e pessoas com deficiência. Então, peço o seu apoio aqui para o canal, para eu poder continuar lutando pelos idosos e deficientes do Brasil. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O que eu quero explicar para você? É o seguinte. Essa portaria que foi editada, ela vem a regulamentar esse adiantamento 13º. Presta atenção. O que o governo está fazendo? Ele precisa injetar dinheiro na economia. Ele vai pegar o seu 13º, assim como ele fez em 2020, e vai adiantar para você e vai injetar isso na economia. Só que ele está criando uma dívida para você. Se você não sabe, o governo está criando uma dívida para você. É isso que essa portaria fala. O que ela faz? Pela regra, pela regra, só para você entender. Você, durante o ano, vai recebendo a sua aposentadoria, e no final do ano, você recebe o 13º, baseado nos avos de cada mês que você sobreviveu. No seu caso de aposentado, que você sobreviveu. No caso de trabalhador, trabalhado. Só que o que o governo vai fazer? Como ele teria que esperar você até no final do ano, para ter certeza que você não morreu até o final do ano, ele não vai esperar dessa vez. Ele já vai adiantar. E agora ele está constituindo uma dívida. Essa portaria vem falar que isso é uma dívida sua. Ou seja, se você morrer antes do final do ano, de certa forma, a sua herança, o que você vai deixar para os herdeiros, vai ter que bancar com essa dívida. E lógico, com incidência de juros. Também ele autoriza o desconto do resíduo. Então vamos lá. Vou explicar com calma para você. O que é resíduo? Resíduo é o que você teve durante o mês, você faleceu, o seu herdeiro recebe. Então vamos lá. Eu, aposentado, morri no dia 29. O mês está bem dizer fechado. O meu herdeiro vai ter direito a receber aquele benefício meu. Certo. Só que agora o que o governo vai fazer? Como você já recebeu o seu 13º adiantado, ele já vai abater o valor desse resíduo e você vai ficar sem o resíduo. O herdeiro, né? Vai ficar sem o resíduo. Ele já vai descontar do herdeiro o resíduo que você deixaria para ele. É o primeiro ponto. Segundo ponto. E se você deixar espólio? Se você deixar herança para o seu filho? Se você deixar herança, o governo vai poder processar o seu filho por causa do adiantamento do 13º. Sim. Então, por exemplo, vamos dizer que você deixou um carro de herança. O governo pode ir lá e executar para receber esse 13º de volta. O governo que adiantou, mas eu te lembro e te digo, não é um favor do governo. Não é um favor do governo. O governo quer fomentar a economia. O que eu faço aqui é te abrir os olhos. Muitas pessoas me ofendem. Muitas pessoas... Eu vou fazer um próximo vídeo só com ofensas aqui de pessoas que acham que eu estou falando mal do governo. Eu não estou falando mal do governo. Eu estou falando o que o governo está fazendo. Não tem como você questionar porque são fatos. Está lá na portaria. Eu não sou contra o governo. Eu só falo o que o governo está fazendo. E nesse caso aqui, ele está adiantando o seu 13º e está te constituindo uma dívida. Então, automaticamente, ele não te perguntou se você quer ou não adiantamento do 13º. ele não submeteu isso ao Conselho de Previdência para saber o que os representantes de vocês acham, tá? Mas, ele já te constitui uma dívida compulsória. Ele te obriga a constituir essa dívida. Porque ele adianta o seu 13º e vai descontar de vocês. A única coisa aqui que eu tenho para dizer é a própria lei veda eles descontarem da pensionista, tá? Então, é o seguinte. A lei proíbe e no decreto lá já fala disso que eles não vão descontar da pensionista. Então, por exemplo, se falecer e a pensionista começar a receber o que é uma vergonha que é 60%, né? Eu já falo que eu tenho um projeto de lei nesse âmbito aí que eu falo que isso é um absurdo a gente quer reverter isso. Manda aí o abraço ao professor Walter que deu essa ideia. Se acontecer isso da pensão não é possível porque a pensão já é um benefício seu, tá? Seu que ficou, né? Então, da pensão não dá para eles descontarem. Entenderam? Então, o que eu queria falar para vocês é sobre esse decreto. Na verdade, quando o governo adianta para você o 13º ele te constitui uma dívida. Ele está te pagando uma coisa que você só seria pago no final do ano se você vivesse até lá e ele já determinou por essa portaria que se você morrer ele vai dar um jeito de pegar esse dinheiro de volta, tá? Não teve essa preocupação nem com a questão do pagamento do auxílio emergencial que foi indevido. Mas nesse caso aqui em específico ele já trata de ter uma previsão de pegar esse dinheiro de volta. Então, ele adiantando o 13º ele já constituiu uma dívida para você. É fato, tá bom? Depois eu vou trazer mais detalhes sobre esse decreto para vocês. Não se esqueçam que juntos somos mais fortes. Vamos questionar. Questionar sempre. Questiona o governo atual. Questiona os candidatos. Me questiona que faz vídeo. É isso mesmo que a gente tem que fazer. O Brasil está do jeito que está porque a gente não questiona. Esse canal aqui é para ensinar vocês a questionar. Questiona sempre. Dá uma lida no decreto. Se eu errei alguma coisa coloca nos comentários. Se está certo se você concorda comigo acha injusto constituir uma dívida fala aqui para mim. Dívida compulsória para salvar a economia não é legal. Tá bom? Abraço, pessoal. Tchau. Tchau.